E aí meus queridos amigos, voltamos com o Mark, vamos dar continuidade para o nosso gameplay, eu já estou dentro de uma das cavernas para a gente tentar pegar o artefato, estava um dos artefatos, eu tenho que dar uma volta aqui, eu comecei a gravar agora porque eu morri algumas vezes, porque essa caverna aqui não é muito fácil, e é isso aí, vamos continuar aqui, tentar passar por aqui, eu estou procurando o artefato na verdade, a gente tem por aqui algumas vezes, vi em alguns lugares mais tarde, eu estou picado. Bem, tem muito bicho de hoje, eu tenho a alta até 2, no� de 2, ganho até 38 ou 32, e eu conselho você, eu vou me dar bem, eu vou te dar bem, eu peguei em outros fator, muito mais fácil para utilizar, eu vou me dar bem, eu tenho 74 já, Por por deus, subiu bem um pouco, na verdade nem subiu quase, ótimo, vamos ver isso. Beleza, quase me matei, não é por aqui. Tô tentando encontrar a saída, mano, me enrolei aqui. Não, me perdi, não, mano. Mano, eu vou botar tudo, peraí, não vou botar tudo, porque não é por aqui. Ai, caralho, não é por aqui, vamos voltar, volta, 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 volta. Dilo for saldo, cara, é culpado. Pra você encontrar Dilo, não precisa ele ficar com o Chris, cara, porque eles nem te atacam, não faz. Na verdade eles nem te atacam, eles nem vão para o seu deus, e deixe eles no canto deles, e ficam no seu canto, fica tudo só. Por aqui. Por uma vez que eu passei por aqui, eu não tinha que passar por aqui. Por aqui, ó. Não, não. A mesma coisa. Aproveita que o meu torpor vai sair. Por aqui. Peraí, por isso eu vou chamar ele, tá perdido. Ah, lembrando que aqui, como tem lava, a gente tá perdendo vida sem parar, tá? Então, eu espero que vocês aumentem e ganhem a vida do seu personagem também. Ah, tá, ó, tá certo. Parte tá certo, é por aqui, ó. A gente desce por aqui. Pra lutar com os bichinhos aqui, ó. Aí a gente desce de novo. Aí vai lutar aqui e tal. Aí, vim de lá, eu fui pra lá, né, então. A gente vai pra cá, ó. É, pra cá também. Aí, foi. Eu vou ter que ir no vídeo de novo. Tem que acontecer entre a boca, ó. Então, eu vou ter que ir no último mais leve, pra que eu tenha mais rápido. Se você ficar tomando um ataque, já é leve. Um outro, assim, mais, ó. Vai, eu vou ter que ir no último, é, quem se eu não for. Com menos de seis. Esse bichinho aqui pode... Ai, demora pra matar um. Eu tenho um T3 também. Morre! Pesado. Não, ele tá cansado. Calma, garotão. Joga o reto fora. Mentira, se sobrar alguma vai ajudar. Não tô concentrado nisso não. Cara, essa daqui é uma das cavernas mais difíceis até agora que eu entrei. Na verdade foi a segunda, né? Primeira foi até fácil. Entrei de primeira e logo de primeira eu já peguei o artefato. Já fui rápido até, já achei isso aí. Aqui tá... difícil. Aqui eu já sei que é pra cá. Ainda lembro, eu mostro. Eu espero não morrer. Pega do carro. Cai! Cai! Ai ai. Passa de cuidado. Meu torpor, como é que tá? Me viu bem? Não. Não. Agora depois desse... Mancado que eu também tô aumentando. É pra cá. Tanto faz ao lado. E aqui eu vou... É, hatch. Depende do certo pelo menos. Pula bem alto. Só que, mano... Vê se quando ele tá cada mancado esse... Decidindo aqui, tio. Não tem noção. Dá uma mancada muito monstra. Ali embaixo tem escorpião. Aqui meu torpor tá muito alto, cara. Que bosta. O que eu preciso matar esse? Eu vou ter que voltar de qualquer jeito. Ah... Pra lá. Tô. 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 Mano, os corpions ficam aumentando do torpor, cara. Que droga. Volta vida, volta Se alguém souber alguma coisa que ajude o Edmonitor, eu consigo usar Eu consigo usar aqui Não come não né Mano beleza, vamo lá, tá correndo, tá leve, tá leve, cara, se tiver leve lascou Beleza, não precisava dar um salto pro caramba nisso Ó porque que eu não gosto de fazer salto desse tamanho Aí ó, correndo, tá vindo pra pegar Eu não vou deixar ele me atacar Agora é pra cá Direita Depois direita de novo Espero que já esteja lá Meu coração Tem uns dinos, cara, que são muito mancados Fica escondido Ó lá, ele tá com um torpor bem alto Mano, eu tinha pegado, ó, falta pedra Pronto, aí ó, se mata Pelo menos ele ataca quem, ele vai lá e faz essa merda Eu tenho raiva disso, cara. Eu pedi por acaso pra ele sair? Eles estavam parados, cara. Eles não atacam, mano. O Glopossauro não ataca. O bicho vai e ataca, mano. É muito um pouco mesmo. Muito desligoso. Legal, cara. O teu torpor subiu mais ainda. Legal, gostou? Bom, ótimo. Pode ser bom. Agora eu quero ver. Tem mais ainda pra frente. Vou catar pedra só, mano. Se doa. Direita de novo. As pragas aí, ó. Ah, sai daqui, mano. Ah, vou tomar I-A sim. Virando a direita aqui, cara. Tem que tá lá, na verdade, né? Tem que tá aqui, ó. Ó lá ele lá. Tá vendo ali? Tá lá no canto. Só que agora é o trâmite. Agora é a parte que incomoda. Saca. Fragas. Fragas. Não morre, cara, não. Vai outro. Falando, os caras não acreditam. Esse campo aqui é o mais chato que tem. Tem um bicho ali, não tem. Não tem? Os olhos aqui vão acabar morrendo aqui. Cês vão ver? Quer ver? Esse tigre aqui, mano, ele é meio demente. O tigre já é meio demente, cara. Puro com ele e ele se joga na lava. Vamos ver se ele não morre. Vou tirar o peso, cês tão vendo. Vou espirrar, cara. Vou tirar o peso. Eita, caraca. Espirrei, mano. Nossa senhora. Ó. Apesar da dor do portar muito alto. Saco. Ó, vamos tentar pular, velho. Ó, vou tentar pular, vamos ver. Ah, consegui. Esse. Agora conseguiu o outro. Todos dão trampo, mano. Todos dão problema, acho. Não é você que é ruim, não, mano. Todos dão. Pra pular esse troço. Eu não sei por que tá... Toda hora me dá problema. Aí, ó. Praguinha da aranha, eu não sei por que ele ia vir pegar, velho. Se matou. Ó. Vai, bicho, ó lá. Tá bom, velho. Bom, cara. Vamos lá, velho. Eles não aumentam o meu torpor de qualquer jeito. Vamos, vamos. Vamos ver se aí eu tenho sorte. Antes de sair, cara. Mata todo mundo, tá? Fazer o mesmo tempo. Antes de sair, te grana. Te matar. O que gosta de fazer, tá? Se você não sabe. Olha pra tudo. Tem uma dica? Faz assim, ó. Sai. Pega nele aqui, ó. O comportamento. Deixa aqui, ó. Passivo. Tá? Pega o artefato do cara e se planta. Falando por experiências que eu já tive aqui, tá? Agora, de novo. Ó o trampo pra voltar. Desentando pra ir, ó o trampo pra voltar. Ó, vocês viram, né? Quase morri. Você viu, né? Ô caramba, né, tio? Nossa, mano. Esse tio me dá muita raiva. Eu aperto pra pular. Ele não pula, cara. Ó aí. Quase morri de novo. Puta merda, viu? Que saco. Agora pra voltar. Quero ver pra voltar, tio. Vou ter que lembrar pra voltar. Mesmo comigo que eu fiz pra vir, eu tenho que sair e ver. Voltar. Tô por se eu tá como. Só falta desmaiar agora. Aí eu vou ficar bem bravo mesmo. Muito bravo. Fica bravo. Fica muito bravo. Não, não é por aqui, não. Ah, tá. Puta, desgrave. Eu sei por onde é. E por aqui. Agora eu vou ficar. Tem um caminho pra ir e um caminho pra voltar. Pelo caminho que tá mexendo, eu vou voltar também. Vamos lá. Pra mim que tem dino, cê vai, cê volta. Torpor. Continua diminuindo. Beleza. Ó, a gente sobe por ali, ó. Aqui, mano, eu consegui vocês irem controlando. Essa corridinha. Cara, vai de suave. Por isso que eu falei pra vocês aumentarem bastante vida. Vai de suave. Morre não. Eu quero que você morrer aqui já. Sai. Pra lá? Não. Só pra cá, né? Tem que subir ali, ó. Eu vou andando, cara. Sei lá, porque eu acho melhor. Vou definir pra trás, cara. Normalmente tem a... Por trás e pela frente, então pra... Pra ficar mais fácil de acertar eles. Morreu. Agora a gente sobe. Morre, morre. Cara, morre, mano. Devia ser fácil pra voltar, né? Não é. Não é. Pronto. Morreu tudo. Morreu o escorpião lá, gente. Deixa eu ver se eu torpor. Tá voltando pra 900. Tudo ótimo. Não é nem a questão da vida agora que tá necessário, mano. Agora é só... Eu tô por meus que eu tô preocupado. Acertou. Beleza. 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 E agora é entre o redator cortar. Uma tela que tá ficando roxa, então. Praguinha. Vamos olhar. Também tudo. Então voltamos pra cá, ótimo, deixa eu me localizar, é pra lá, é o outro lado do outro lado, tem que subir agora. Bora, eu me lembro. Espero não estar errado. Mano, assim, não me decepciona, Tatiq. Ah, bom, não tava sem morrer. Oxe, não entendi. Vamos. Eu vou por lá, né? Eu vou por aqui, aí eu subo aqui. Continuo subindo, até chegar na porta, me mandar daqui e ser feliz. Com o artefato e com todo mundo, vamos embora. Vai pra cá. Pera aí, mano, tô perdido agora. É ali, ó. Ah, meu Deus do céu, eu vou sair. Jesus amado, como é bom isso. Vai ligar de novo. Tem que carregar lá fora, carrega aqui dentro, carrega lá fora. Garotinho, a gente sobreviveu, mano, a gente saiu. Nossa, que coisa linda, hein? Nossa, eu tô vivo. Jesus é bom. Aí aparece um outro dino aqui e veio me matar, né? Meu Deus do céu, como isso é bom. Portamento, tacar seu alvo. Galera, a gente sobreviveu, pegamos um dos outros artefatos, né? Já temos dois. Tá aqui, ó, ele tá aqui. O garotinho tá aqui. E é isso aí. Pra quem quiser saber...